Durante debate em plenário sobre a situação dos mercados públicos da cidade, o vereador Rinaldo Júnior, que é vice-líder do governo na casa, destacou o trabalho da gestão para reestruturar esses locais. Eu quero convidar a vereadora Adriana Cisne para a gente visitar o secretário, o presidente da SESUB, para a gente achar uma saída o mais rápido possível para esses mercados que estão com problema, mas já posso adiantar que já existe um projeto sendo construído e posso contar e posso dizer que o prefeito João Campos vai executar assim, assim como fez com o mercado da encruzilhada e o mercado da Boa Vista, que passou pela maior requalificação. A gente não pode esquecer, dentre pátios de feira, feiras livres e mercados, são mais de 5 mil famílias que estão trabalhando. Então, nossos mercados públicos, pátios de feira e feira livre, emprega muita gente, a gente tem que tratar com muito carinho mesmo. O mercado de água fria e o mercado de afogados realmente precisam ser requalificados de forma urgente. E eu já entrei em contato com o presidente da SESUB, meu amigo Gabriel Leitão, ele me informou que eu sou uma estrutura antigas e que já estou em processo de construção de um projeto para sair do papel. E eu vou trazer aqui a vocês vários pontos para a reestruturação do mercado da encruzilhada. O mercado que eu mais frequento, para ficar mais perto da minha casa, o mercado está um brinco. Já nessa gestão do prefeito João Campos, ele conseguiu entregar o mercado requalificado, sem falar no mercado da Boa Vista, que passou, inclusive, pela maior requalificação da história do mercado público. E podemos, sim, acreditar que a cidade do Recife, a gestão do prefeito João Campos, vai trazer resultados urgentes para que a gente possa realmente olhar um horizonte diferente para os nossos mercados públicos, que contam a história, inclusive, da nossa cidade. Me coloco à disposição, vereador Rinaldo, para que possamos ir juntos, eu, Vossa Excelência, a vereadora Liana e quem mais quiser, porque a SESUB sempre esteve aberta ao diálogo com esta Casa Legislativa e não será diferente com algum pedido completo apresentado pela vereadora Liana Assis.